Fala galera aqui, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicola. E hoje nós estamos trazendo pra vocês o mais novo som da Nova Troop. Meu amigo, Nova Troop pra gente ultimamente é hype. É hype. Muito hype porque do jeito que eles fazem toda, mano, a letra, a música, a edição, mano, é incrível. E aí eu vi que esse cara aqui, essa aí eu já estou ansioso desde o momento que eles anunciaram. O que no caso é Fúria e Paz, Nova Troop, o Sashi Miyamoto da obra Vagabunde. A gente aqui não conhece tanto assim da obra Vagabunde, mas a gente já viu a música do Marquinhos referente a esse personagem. Não lembro de muita coisa, tem muita coisa, é muito vaga, mas vamos ver qual é que vai ser a visão da Nova Troop, mano. Vamos ver qual vai ser a poesia da vez referente a esse personagem e a obra. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like, ajuda muito a nos acompanhar na roxinha. Tem live todo dia às 18. Parte o React. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Meu amigo, só bora. Nasci com a frieza no olhar E a floresta plena Que esconde o maior predador Então só me resta matar Pois o sangue cobre o demônio Que não tem mais dor Sangue na mão Exilado, mas sem intenção O mais forte acompanhado por dois Espada insolida Se não me ensinaram a viver Eu não deixo nunca e só sei matar Será que também podem ver? Não odiei meu olhar Mas só este então valgar Pra quem não teve casar E a mim mesmo jurar Ser o mais forte Com a espada Ajudar Sempre foi por mim Pra baixar a espada Não é ser um esparachim Então E até o fim Afinal, sempre soube que o maior é assim Se sou um animal Não me importa a quantidade Na iris que enxergam Que eu mostro de verdade E os que não terão Não, não Todos irão pro chão Chão, chão Sangue na minha mão Mão, mão Me basta uma espada Pra que eu tenho uma razão De matar Primeira Se me convém Se já se deram Por isso eu quero matar também As espadas no atem Mas entre o mal e o rei O profeta e o profeta Vamos se roubar O olhar de um animal Se desfez Em meio ao venta O rei da ser feliz O caminho da espada Sem motivos da irmã O processo que mudou A jornada Da mentira Verdade Valente o covarde Que tá queijo A musa Cheio Construa a humanidade Após a morte Se entende a vida Se entende a vida Torna-se o corte Minha saída Nem só de sangue faz Um esparachim Nem só fogo ilumina a clareira Vindo outra vez na folha Que se vê a floresta Tentei E a paz Nos meus olhos de que já fui Mas não é mais Um animal em meio ao demais E a vida Que me fez ser Que já não está aqui E me fez ver Que mortes fazem parte Do humano e do selvagem Desde o dia em que eu decidi Carregar em minha mão O caminho entre a verdade e a ilusão Iludido em ser o mais forte Espadas afiadas E o cego corte Caraca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É MUITO DOIDO EU ACHO QUE É ESSE Dilema QUE NÃO SÓ MUSASHI MAS MUITOS GUERREIROS RELACIONADO A ÉPOCA BRILHARAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU ASSOCIADO NÃO Som trilhou, se perdeu e aí ele viu que ele tinha que voltar e voltou e não quis mais ser o... Ai, lembrei. Lembrou. Ele não quis mais ser conhecido como o retalhador lá. Ele até casou com a menina e era a menina que... Muito foda. Foi muito bom. Parabéns a lei da nova trupe, mano. Pra quem gosta de espadachim que honra essa parada da espada, mano, a nova trupe, ó, arrebentou. Com certeza, velho. Deixa aqui nos comentários se você gosta de musashi de vagabunde, porque, mano, eu conheço três musashi hoje. Antes eu não conhecia nenhum. Hoje eu conheço três. É muito doido. Então, galera, é isso. Até a próxima.